O que está acontecendo? Não dá tempo de explicar! Vai! Ah, enfim, uma pessoa normal. Qual? Onde estamos? Tem um gato de colete, morcegos coveiros e um cormudo que era assassino. Se parar pra explicar, você já era. Saquei. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Oh, world. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL